Pera aí, eu quero chegar no Zanf, velho, mas tá vendo, tem gente que tá ficando tira aqui. Matei um! Foda-se! Foda-se! Matei o meu, Binho! É você e o Amor agora! Toma do cu! Piro da puta, otário! Tem vacina comigo! Eu sou safado, rapaz! Eu sou safado! Caralho! Binho, fuja, Binho! Binho, fuja! Senta aqui no meu colo, safado! Ô, safado, tu tá com a coxiga aí? Tá de coroa, né, safado? Não, tô sendo safado. E aí, tem cara aqui! Vai embora, Binho, vai embora, Binho! Ai, porra! E o carro ia pegar por cima! Aqui, aqui! Atacando! Ai, eu tava sem placa! Cara, eu pensei que o senhor ia pegar uma coroa, né, velho? Cara, é interessante que eu tava sem placa, quando eu morri, o cara ganhou uma placa, né? Interessante isso. Tchau! Tchau! E aí, tchau! Obrigado.